A feira Fotoclube de Caruaru trouxe dia 29 de abril os fotógrafos do Recife, Igor Bione e Elia Xepa, para contar um pouquinho sobre suas experiências e vivências no fotojornalismo e na fotografia profissional. E nós, do Agrestem Couture, tivemos o prazer e a honra de conversar um pouquinho com eles. São Paulo, que tem um blog, eles lançaram esse prêmio, que é só de telefonia móvel, só fotos capturadas por telefone celular. E aí eles lançaram esse ano, que é o primeiro que chegou a fotografia que vai ter em São Paulo, até agora, do dia 1 ao dia 3 de maio. Então eles fizeram vários, vários tipos de categorias. Teve categoria paisagem, categoria bebê, categoria retratos, aí mandei, fiquei em finalista em duas categorias. Eu fiz uma exposição em 2015, só por fotos feitas por celular e o meu trabalho no Rio, porque eu tenho a nossa plataforma que é o Instagram, e ela é feita só por celular. Faça uma foto, faça um tratamento e posta um tratamento, e deixe de ser todo freio, com bem-vindo conhecimento, e ele é mais com exposição. Eu não estava tomando, muito recente, porque eu não concordo. Essa foto, eu fiz um ano mais ou menos, que eu estava fazendo uma pauta, trabalhar com o jornal, e eu estava em uma comunidade, a gente estava procurando um local que tinha ouvido um incêndio que anteriormente ia. Então eu passei por um barco, um bebo, uma boazinha, quando a gente tinha feito comunidade, mas eu acho que eu sou passageiro, que eu estava sentado no espelho, quebrado, normalmente. Na hora que eu passei, eu tive visto, mas eu não fotografei, então quando eu fiz as fotos pelo Inflex Mandela, ele me recebeu, foi bem rápido, e eu passei, então essas fotos que eu faço, na verdade eu não faço, eu não vou mostrar, não olhar, tratar de ficar melhor ou não, então assim, eu acho que eu não sabia, eu tenho que mexer na frente, e aí eu mostrei, quando eu fui procurar as mesmas imagens, quando eu fui procurar as mesmas imagens, eu não sei como vocês podem me dizer, eu achei que essa pessoa estava nesse escatequinha. Então, para um fotógrafo minha vida de gastronomia surgiu, eu falei, eu fui embora casa, ele tinha acabado de entrar, mas eu fui para o pé do mundo. E aí surgiu esse interesse, mas os alimentos se importavam na fotografia, e assim, foi massa para um lado, porque ninguém na editoria de fotografia da folha gostava de fotografia da comida. Eu era muito paciente, eu era um que tinha paciência para esperar o prato chegar, fazer foto e tal, e aí a gente estava colocando, colocando, colocando e gostando do gosto da vida aí. Um jornal lá no início, e hoje é um hotel. O projeto de gênero, ele aconteceu, de vez ou outra, uma tinha pauta, outra tava de gobeira, e aí eu sentia a necessidade de pegar aquele tempo que tá lá parado e fazer alguma coisa, até pra não ficar parado experimentando coisas. Eu deixei meio em liga, fazer um retrato no máximo, que eu demorasse no máximo, uns 5 minutos com cada pessoa, porque ninguém ainda era modelo profissional, e aí assim, e daí foi acontecendo, chamando uma pessoa da redação, e depois outra e tal, e aquilo ali foi movimentando a redação do jornal muito todo, e assim, as pessoas chegavam no outro dia e ficavam felizes. O retrato saiu, as pessoas vieram assim, e eu moro à Igreja, e eu moro à Igreja, todo mundo saiu assim, vamos pra Mede, vamos pra Oronha, que tava bem perto ali, dos outros, da Católica, sabe? Eu ia muito longe, ia ao mesmo tempo do céu, saí como louco, subi em posse, ficava todo arrepentado, as coxas sangranas, eu não cheguei lá com mais 5 mil fotos, não é possível que morreu um negócio desse, não é? Aí fui pra casa, aí a editora me ligou, ó, o teu material tá legal, não sei o que, pronto, tu vai ficar com uma da invada, legal, massa, legal, no segundo dia, fui pra lá tomar um tal, no terceiro dia eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, é, 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 Obrigado.